A gente tentou trazer aqui os pontos que fazem com que as pessoas mudem pra Portugal, explicar um pouquinho pra vocês as nuances de cada coisa, né? Por exemplo, a saúde não é gratuita, a escola tem muita qualidade, o custo de vida, né, é um pouco alto dependendo do arrendamento, o poder de compra não é tão bom assim dependendo de onde você traz o seu dinheiro, de onde é a fonte do seu dinheiro, na verdade. É como eu falei, se o seu dinheiro vem daqui de Portugal, você ganha em euros, você gasta em euros, a conversão é assim. Agora você não pode pegar com o seu dinheiro vindo do Brasil, você que acabou de chegar, trouxe ali 2, 3, 5 mil euros, você não pode converter diretamente, você pode converter com o dinheiro do Brasil ainda, porque o seu dinheiro vem de lá, a fonte do seu dinheiro é de lá, da mesma forma que é a nossa atualmente. Então assim, pra vocês entenderem um pouquinho das nuances, do que é realidade, do que é mito em relação à questão dos pontos que fazem com que as pessoas venham pra Portugal. Fala meu povo, como é que vocês estão? Minha vida é uma desgraça? Estamos aqui na rua, isso é coisa rara na televisão brasileira, casal buscar pé andando de pé em algum lugar. De a pé. Até porque a gente é preguiçoso, quer dizer, eu sou preguiçoso, a cara é mais corajosa, mas a gente tá indo aqui na rua, e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco da realidade de Portugal, né? Esse vídeo pode ser um balde de água fria no seu planejamento, ou pode ser mais do mesmo, mas depois a vinheta a gente vai contar um pouco sobre a realidade, a expectativa de algumas pessoas e as frustrações também aqui em Portugal. se bora nós, bora! É o casal buscar pé! Olá meu povo, pra quem tá chegando novo no canal aqui, a gente tá no centro de Torres Vedras, que é a nossa cidade. Aqui é mesmo o centro. Como é que a gente sabe que é o centro da cidade? Porque tem a Câmara Municipal, isso aqui é a nossa Câmara Municipal, é o lugar mais importante aqui da cidade. E aqui é o centrinho bonitinho, bem animadinho. Ali na frente é aquela Praça 25 de Abril, que a gente já fez alguns vídeos lá. Aqui é a região das escolas, tem uma escola secundária aqui, bem legal, com as creches e vários outros comércios também nessa rua. E a gente tá por aqui mostrando pra vocês um pouco de Torres Vedras, que é uma ótima cidade. Na verdade, se eu não estiver em erro, é o maior conselho do Distrito de Lisboa, ou um das maiores. E é uma ótima cidade, a cidade conhecida pelo carnaval, na verdade, né? O carnaval mais brasileiro de Portugal é aqui em Torres Vedras. Então, se liga, que a nossa cidade é massa. Vou mostrar o centrinho aqui pra vocês. Já tem esse centrinho aqui, na verdade, em vários vídeos nossos. A Carol ali tá aqui, ó. Ela foi ali ver até que... Ah, focou. Tamo olhando aqui no mapa. A gente já andou por aqui em vários vídeos, mas eu sei que tá chegando de paraquedas aqui hoje, tá conhecendo aí o centro de Torres Vedras. E a primeira expectativa e realidade que eu posso citar nesse vídeo aqui é justamente o fato de eu estar andando no meio da rua, no centro da cidade, aqui em Portugal, com um telefone de aproximadamente 10 mil reais na mão. Sem nenhum receio. A Carol também anda aqui livremente. Sem receio algum de ser assaltado ou algo do tipo. Que é uma coisa que nós, brasileiros, que quando pensamos em ir pro Brasil de férias, a gente tem muito medo. Pô, chegar no Brasil, será que eu vou poder ter essa liberdade de andar com o celular na mão, assim? Tô rodando aqui, ó. E assim, não se vê polícia, não tem guarda, não tem nada aqui. Mas assim, as pessoas são minimamente educadas e... Sei lá, é diferente. A Carol não foi aqui na farmácia, a gente vai descer aqui, que a gente vai ali na Cruz Vermelha Portuguesa. Pra poder ver quanto custa o PCR aqui. É bom que a gente até passa pra vocês nesse vídeo os custos, né? Porque o PCR aí no Brasil é caro, mas aqui também é caro, né? É, na verdade, assim, acho que é num contexto geral. Eu, inclusive, tinha ficado assustada com os preços do Brasil. Que eu vi que tinha gente falando que estavam chegando a 500 reais, né? E aqui também não tá muito longe disso, não. Mas em conta que a gente viu até agora foi 60 euros. Mas já vi que tava chegando aos 130, ou seja... Pra quem sabe, matemática aí, 6x6 dá 36, ou seja, 360 reais. É, um pouco mais barato que no Brasil, mas assim, 60 euros, tipo, é muito dinheiro aqui, pra vocês terem uma noção. 60 euros, uma família faz a compra do mês. Ou seja, já é mais uma expectativa e realidade. As pessoas acham que aqui é tudo muito mais barato, ou nem tanto, né? Eu costumo dizer sempre pros mentorados que quando a gente chega aqui, você começa a entender o real motivo da imigração. A realidade, na verdade, da imigração. E você percebe que 1 euro não é tão barato assim, né? Quando você chega numa loja e vê, tipo, tem uma coisa de 1 euro. Nossa, super barato, né? Com o passar dos dias, você vai ver que nem é tão barato assim. Ou seja, uma tarefinha que vocês já podem colocar aí, tipo, você tá vivendo na Europa, você tá ganhando em euro, ok? Você gasta em euro, então aí a conversão faz sentido. O seu dinheiro realmente rende mais, porque o poder de compra aqui na Europa, aqui em Portugal, particularmente, é maior, né? Em relação à questão do real. Porém, se você pegar os preços daqui e converter pro real erroneamente, que é a forma errada de se pensar nos valores, você vai ver que os valores ficam, muitas vezes, elas por elas, ou aqui fica um pouco mais caro, ou no Brasil fica um pouco mais caro. Não muda tanto. Mas lembrando, você mora no Brasil, gasta em real, faz o cálculo em real. Aqui, você vive em euro, ganha euro, gasta em euro, então, você calcula em euro. Ó, a gente estava naquela rua lá em cima, descemos por aqui, e aqui a gente está na região da igreja de São Pedro. Calçada portuguesa sendo feita. Tá vendo? Olha que legal, a calçada portuguesa sendo feita ali. Bem louca! Olha, tem um pé de laranja aqui, ó. Como assim? Não entendi. Olha um monte de pé de laranja. Pessoal, uma coisa que a gente ficava impressionada é ver esse monte de pé de laranja, né? Só que não se engane, tá? É azeite. Você vai pegar... É boa, cara? É azeite. É azeite. É azeite. É azeite. Então vamos passar lá porque a gente está indo aqui na Cruz Vermelha. Essa ruazinha aqui é meio abandonada. Bom, então a gente já falou sobre dois aspectos aí, né? A questão da segurança, o fato da gente realmente poder andar livremente com coisas caras aqui, né? Com celular caro. Lógico, gente, não é Portugal inteiro. Depende do local. Eu vou mentir pra vocês que Portugal é todo assim. É o terceiro país mais seguro do mundo, mas a gente também não pode generalizar porque existe gente que não presta em todo lugar. É verdade. Mas assim, a segurança, ela é real. O fator segurança, a sensação de segurança, ela é realmente real. A questão do poder de compra depende. O que mais que eu posso falar pra vocês aqui? Eu sei lá. As estradas são melhores, o preço das coisas é mais justo. Você imagina assim que você vai comprar um carro, alguma coisa assim. Os juros não são tão altos, inclusive aqui no canal. A gente já tem vídeo falando sobre como foi a compra do nosso carro, quanto a gente pagou de juros. Vou deixar no cardzinho pra vocês assistirem aqui do lado esquerdo. Mas a gente vai continuar andando aí e conversando com vocês sobre expectativas e realidades de Portugal pra você não chegar aqui enganado. E depois não falar pô, aquele neguinho, aqueles doido casal buscar pra enganar a gente. Não, tem que assistir esse vídeo aqui. Uma coisa que se questiona muito quando a gente fala sobre mudar pra Portugal como motivo, né? Em relação à educação. Educação, cara, em Portugal é melhor ou pior que a do Brasil? A verdade é que sim. O contexto da grade curricular aqui é uma grade curricular muito melhor. Você percebe que se você der um Google aí, você consegue criar acesso até as crianças que estudam em determinadas séries e você percebe que o avanço é muito grande. Muito avançado. Cara, as crianças desde pequenininhas já têm a possibilidade de aprendizado é muito maior. Então, a gente tão assim, querendo ou não, não é falando mal, mas vocês sabem disso, que às vezes, principalmente as escolas públicas, elas negligenciam bastante a questão do ensino no Brasil e aqui não. Aqui é levado muito a sério. Pois, de fato, é exemplo básico é questão de uma outra língua, né? As crianças aqui, elas já saem crianças, como que a gente diz, né? Os adolescentes, eles já saem daqui do ensino médio, né? Pra faculdade, pra universidade, já sabendo o inglês fluente. Muitas vezes até uma terceira língua. E a gente sabe que no Brasil é aquele verbo to be pro resto da vida, né? Então, um exemplo é esse. A educação aqui, com certeza, tem uma qualidade bem melhor. Meio que por coincidência do destino, eu queria falar sobre saúde, né? Que é um dos motivos também que faz com que as pessoas mudem pra Portugal, que saiam do Brasil. Na verdade, a gente tá justamente no hospital aqui, né? A gente veio perguntar sobre a questão do exame. E aí, em relação à saúde, gente, a saúde é bem diferente, tá? Bem assim, pra melhor, né? A questão que a gente pode frisar aqui, que a saúde aqui em Portugal, ela não é 100% gratuita. Existe um regime de coparticipação, no caso. Por exemplo, pra tudo que você faz, tem um preço. Aí você vai falar, pô, Tiago, aqui no Brasil, a educação é gratuita. O SUS é ótimo, é perfeito, maravilhoso. A gente sabe que o SUS não é perfeito, não é maravilhoso, tem seus defeitos, mas o SUS tem que ser parabenizado, porque durante toda essa pandemia, o SUS fez um trabalho, assim, sistema único de saúde, fez um trabalho extraordinário, agradecimento aos médicos, os enfermeiros, todas as pessoas da saúde que trabalharam no Brasil, porque a gente sabe que foi uma guerra, né? Tá sendo uma guerra, ainda não acabou. Mas a saúde aqui em Portugal é um pouco diferente, é coparticipativa. Tudo que você vai fazer no hospital tem um preço, mas existem preços diferentes pra quem é português, pra quem é residente e pra quem não é. Se você estiver vindo como turista, se você não tiver o PB4, que é um documento que a gente sempre fala aqui, que é muito importante para os imigrantes, pra quem vem como turista ou pra quem pretende morar, quem não tiver o PB4, você é atendido como um estrangeiro. Sendo atendido como estrangeiro, você vai pagar as taxas cheias, né? Os valores cheios. Por exemplo, a Carol foi uma vez no médio, comprou uma mão na garganta, com inflamação na garganta, e ela teria pagado 60 euros pela consulta. Só que a gente tinha o PB4 na hora, apresentamos o PB4. A atendente lá rasgou a ficha na nossa frente e não houve custo algum. É isso aí! Mas a gente poderia ter pagado aí 3 euros pelo exame, 4 euros, 5 euros, dependendo do exame, 10 euros. valor bem pequeno comparado à qualidade da saúde que a gente tem aqui. Então a saúde também tem uma qualidade super... Lógico, depende da localização. Existem pessoas que reclamam muito sobre a saúde aqui em Portugal. Isso que eu ia completar, assim, não é regra geral. Eu costumo dizer, inclusive... Deixa eu só tirar a máscara. Eu costumo dizer, inclusive, que problema na saúde é um problema mundial. É verdade. Porque todo o país do mundo que você for, você vai ouvir alguém falar alguma coisa de ruim. Mas a questão aqui, comparando diretamente que é o que a gente está fazendo aqui, pra você que vive no Brasil entender, aqui a gente tem um atendimento, enfim, de saúde um pouco melhor. Mas assim, é óbvio que, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra você. Tiago teve um problema no braço umas semanas atrás. Vixe Maria! Repá, a gente não conseguiu ir no médico. Por quê? Porque não é considerado uma audiência. Você não pode ir no médico aqui por qualquer coisa, entendeu? Então, tem esses pequenos detalhes que a gente vai conseguindo viver, enfim. Mas é uma diferença grande, né? Então, isso seria mais um ponto positivo aí só pra garantir. Então, assim, educação, saúde, poder de compra, várias coisas a gente pode citar aqui, dizendo que Portugal é realmente melhor, mas isso é só a nossa opinião, tá, gente? Não é regra geral. Tem pessoas, como eu já fiz vídeo aqui, inclusive, que tem uma opinião completamente contrária, completamente diferente em relação à nossa. Tem gente que veio pra Portugal e não se adapta. Tem gente que veio pra Portugal e não gosta, sabe? Eu acho que Portugal é o inferno na terra. Só que a verdade é que uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês, Portugal, ele é um país... Eu tô do lado da pista aqui, então, relaxa, com barulho aí. Portugal é um país que eu vejo que ele dá muita oportunidade, porque muitas vezes os brasileiros vêm pra Portugal e se dão bem, conseguem crescer, conseguem evoluir. Porque a gente sabe que o brasileiro, ele tem um potencial muito grande de se reinventar, ele tem uma capacidade muito grande de se virar nos 30, como a gente fala. Ou como Faustão falava. E a verdade é que Portugal, ele dá muita oportunidade pra quem quer empreender, pra quem quer crescer, pra quem tem vontade. A verdade é que se você for acomodado e vier pra Portugal com vontade de trabalhar ali de 8 a 6, ganhar seu dinheirinho, você vai vivendo a mesmice o resto da vida. Agora, se você tiver ambição, se você quiser crescer, quiser empreender, Portugal dá muita oportunidade pra isso. Então, é por isso que é muito comum a gente ver brasileiros crescendo, não só como nós, mas vários outros brasileiros que vêm pra Portugal e empreendem e as coisas dão certo, porque Portugal dá essa oportunidade. Aí falam, poxa, mas por que não fizeram isso no Brasil? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas são muito complicadas, são muito difíceis e aí vai contando aquelas outras coisas que a gente falou, a questão da insegurança, por exemplo, tem locais aí que são assaltados 300 vezes seguidas e o dono empresário realmente tem vontade de fechar, porque sabe que não tem segurança nenhuma pra ter o seu comércio aberto. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Ó, a gente chegou aqui numa outra rotunda central, ali é a loja do Wesley, onde eu corto o cabelo, indo por essa rua aqui direto, porque esse caminhão tapou. É a câmara que eu mostrei pra vocês mais cedo e aqui é a estação de comboio de Torres Vedras, ó, a estação de trem. E tipo, se você vier de Lisboa pra cá, você vai descer aqui, logo de frente, com Wesley, que é onde eu corto o cabelo e aqui na frente, nessa rua, é a câmara que a gente passou mais cedo. O último ponto que eu queria abordar com vocês aqui é a questão do custo de vida, né? A gente já falou um pouco lá no poder de compra, só que o custo de vida ele é muito relativo e depende da localização. Tanto é que, por exemplo, quando a gente veio do Brasil pra cá em 2017, a gente foi morar no interior, então a gente tinha um arrendamento muito barato, a gente pagava muito barato no arrendamento porque a gente morava numa aldeia. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dos últimos vídeos aqui do canal é contando um pouco sobre a nossa aldeia, sobre onde a gente morava, mostrando pra vocês, né, como é uma aldeia aqui em Portugal. Não tem de pelada, fique tranquilo. Ufa! Mas assim, a gente vem contando pra vocês dentro dos nossos vídeos sobre o poder de compra, né, um vídeo ou outro fala sobre o poder de compra e a verdade é que... É verdade, é essa. Não, agora sei. Agora sei. O principal fator se você vai ter um custo de vida muito alto ou muito baixo é o arrendamento porque é o principal custo que você vai ter aqui em Portugal. O mais alto custo inicialmente, dependendo da localização, é igual em qualquer lugar do mundo, tá? Dependendo da localização, você vai pagar mais ou menos pelo seu arrendamento. Considerando o arrendamento muito caro, seu custo de vida vai ser muito alto. A verdade é que... Eu e Carol, como nós temos a nossa renda vinda toda do Brasil, particularmente todos os nossos negócios estão no Brasil e a gente traz, vive aqui em Portugal praticamente com o dinheiro que a gente faz no Brasil, que nossos negócios estão todos na internet e tal, mas é tudo voltado pro mercado brasileiro. A gente encontra em Portugal um local com um custo de vida agradável pra poder se morar. Não valeria a pena, por exemplo, a gente morar na Suíça, em Luxemburgo. Ah, lá o salário mínimo é muito alto. Só que o custo de vida também é mais alto. Não valeria mudar pra uma Espanha, pra uma França, que a gente teria que aprender uma outra língua, teria que se adaptar. Portugal fala português, dá oportunidade, tem muito brasileiro e tem o mercado perfeito pra gente poder atuar. Então assim, em relação ao custo de vida, é um custo de vida agradável, principalmente pra quem tem a renda vinda do Brasil. Quem vive aqui e gasta aqui, dependendo do local, dependendo do arrendamento, vai ter um custo de vida muito baixo e muito agradável também. Então eu acho que esse custo de vida depende da localização. E é importante você analisar bastante isso. Então é isso, pessoal. Acabei de chegar em casa aqui, a gente tem uma caminhada boa, a gente tá atrás aí do exame, com o melhor preço, né? Porque a gente vai viajar agora. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. A gente tentou trazer aqui os pontos que fazem com que as pessoas mudem pra Portugal, explicar um pouquinho pra vocês as nuances de cada coisa, né? Por exemplo, a saúde não é gratuita, a escola tem muita qualidade, o custo de vida, né? É um pouco alto, dependendo do arrendamento. O poder de compra não é tão bom assim, dependendo de onde você traz o seu dinheiro, de onde é a fonte do seu dinheiro, na verdade. É como eu falei, se o seu dinheiro vem daqui de Portugal, você ganha em euros, você gasta em euros, a conversão é assim. Agora você não pode pegar com o seu dinheiro vindo do Brasil, você que acabou de chegar, trouxe ali 2, 3, 5 mil euros, você não pode converter diretamente. Você pode converter, comprar com o dinheiro do Brasil ainda porque o seu dinheiro vem de lá, a fonte do seu dinheiro é de lá, da mesma forma que é a nossa atualmente. Então assim, pra vocês entenderem um pouquinho das nuances, do que é realidade, do que é mito em relação à questão dos pontos que fazem com que as pessoas venham pra Portugal. É importante ter isso muito claro na cabeça pra não vir enganado, né? A verdade é que, na minha opinião, ninguém hoje em dia dá pra vir enganado pra Portugal. Porque assim, tem muito conteúdo, tem muito canal bom, aqui no YouTube principalmente, tem muita informação gratuita na internet, então se você tirar um tempinho pra poder analisar, pra poder estudar, com certeza você vai vir muito bem preparado aqui pra Portugal, porque toda informação tá aí na internet liberada e de graça pra você, tá? Não precisa pagar nada a ninguém pela informação. A informação tá gratuita, então é só tirar a bunda da cadeira, deixar de preguiça e pesquisar um pouquinho que você vai vir muito bem informado aqui pra Portugal. Muito obrigado aos nossos queridos meninos que colaboram financeiramente pra que o nosso canal continue de pé. Obrigado, galera, aí da edição. Opa! A edição tá ficando top, vocês viram que a edição mudou, nossa identidade visual aqui do canal vai mudar também, então tem muita novidade vindo por aí. Se você ainda não comprou sua passagem aérea, busca bolsoviagens.com.br, acessa só o nosso site lá, faz sua cotação, clica no botão do WhatsApp que as meninas do atendimento vão conseguir resolver o seu problema em relação à sua viagem. E elas, meu povo, um beijo no coração e a gente volta no próximo vídeo aqui do canal do Casal Busca Fé. Valeu! E aí E aí